Música Vamos às escalações de Corinthians e São Lourenço 12, Cássio 23, Fagner 28 é Felipe Número 4, Gil 13, Wendel Número 5, Ralf 8, Renato Augusto E 10, Jadson Camisa 11 é Emerson Shake 29, Wagner Love O técnico é Tite O San Lourenço vem 12, Torrico 7, Bufarine 6, Caruso 3, Eliepes 21, Emmanuel Mas 5, Mercier 20, Ortigosa 15, Vidialba 23, Blanco 10, o craque do time Romagnoli O técnico é Edgardo Balsa Este é o São Lourenço que enfrenta o Corinthians pela Taça Libertadores Música 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 Música